sem que essa academia esteja presente e chancelando aquilo que está se produzindo. Portanto, isso é muito importante. Na mesma monta, é importante que essa academia aqui esteja para nos conhecer melhor. E assim, nós podemos, com esse conhecimento que a academia tem sobre nós, cumprirmos a nossa missão da melhor forma possível. Encerro agradecendo aos nossos painelistas, o senhor Luiz Felipe de Olhães de Bragança, nosso amigo Rossides, professora Marmina e o general Goulart, também um amigo de longa tarde. Desejamos a todos que esta tarde seja bastante proveitosa. Muito obrigado. Iniciando o oitavo painel sobre defesa, convidamos o senhor Luiz Felipe de Olhães de Bragança para apropriar sua palestra sobre as tendências de médio e longo prazo das potências ocidentais, Estados Unidos e Europa. Obrigado. 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 Muito boa tarde a todos. Muito honrado de estar recebendo esse convite aqui no Comando Militar do Sudeste. É uma grande honra que eu adentro uma força especial, uma força formativa e essencial para a nossa nação e estar falando de um tema muito importante, a que é muito caro, ao meu coração, à minha família. Gostaria de falar de geopolítica, o Brasil. Claro que eu vou adentrar aqui, conforme o tema, com relação à Europa e Estados Unidos, contextualizar o Brasil neste contexto mundial. Só me qualificando, sou brasileiro casado, tenho um filho. Minha formação é basicamente administração de empresas, fiz um mestrado em ciência política há muito tempo atrás, nunca exercia ciência política, sempre esteve próximo de mim, da minha família, esses contextos, mas sempre me ingressei na área financeira e empresarial. E, recentemente, em 2014, me lancei no ativismo político, frente à derrocada política e do Estado, que se evidenciou a partir do final de 2014. Fizemos aí algumas proposituras com relações a leis, aprendemos muito desse ativismo. Recentemente, o aprendizado desse ativismo foi sintetizado no livro que eu acabei de lançar, Por que o Brasil é um país atrasado? Essencial para que entendamos o nosso problema político. O nosso problema político antecede e influi diretamente nos nossos problemas geopolíticos. Eu vou entrar nesse quesito agora. Com relação à geopolítica, temos que entender o seguinte, que todos os países desenvolvidos ou não desenvolvidos têm vantagens e desvantagens competitivas. Essas vantagens e desvantagens competitivas são majoritariamente em função da sua geografia. Mas, os países líderes, esses que sim, mesmo com geografia limitada e com deficiências de recursos humanos ou com deficiências territoriais, eles tomaram decisões estratégicas para se tornarem líderes, para se tornarem países de primeiro mundo, que hoje nós constituímos como um país de primeiro mundo. Basicamente, quem é líder é quem quer e quem pode e quem vai exercer a hegemonia. Líder não segue. Líder não se submete. Líder é hegemônico. No sistema internacional do jogo dos países, não há neutralidade. Ou você segue ou é seguido. O jogo não é. Não existe uma constituição mundial que delimita direitos iguais para todos os países. países mais fortes dominam, países mais fracos se submetem. Simples assim. Não há muito politicamente correto no jogo internacional das coisas. E, nesse jogo, a saúde econômica e a força militar são as grandes armas, sem as quais você não joga esse jogo. Vamos dar um pequeno contexto aqui com relação ao mundo. Estados Unidos, ele está revendo toda a sua política interna, política externa. 180 graus. Antes estava uma política de submissão às grandes forças mundiais. Hoje estão querendo reipor a sua hegemonia, a sua independência. Temos uma revisão da política migratória que afeta a segurança pública daquele país diretamente. Assim como outras coisas que influem, não só migração que influem na questão do narcotráfico, mas também migração que influem no terrorismo. E os Estados Unidos, ele está mais envolvido aqui em equilibrar as suas economias, equilibrar as suas contas públicas. Lembrando, a economia é um dos pilares, a força econômica de um país é um dos pilares da hegemonia, de um país que queira exercer hegemonia. Segundo as Forças Armadas, os Estados Unidos estão fazendo exatamente isso nesse momento. Então, está se refortalecendo. Com relação à Europa, o sentido oposto. A Europa está numa esquizofrenia, houve uma tentativa frustrada de unificação da Europa e os diferentes Estados debaixo de uma União Europeia. Essa União Europeia está se tornando cada vez mais irrelevante. Vai chegar a um ponto que a União Europeia estará passando leis e nenhum dos Estados-membros estará obedecendo. Existe um grave risco de segurança que está radicalizando o sistema político desses Estados-membros. Então, a Europa, como uma entidade coesa, ela de fato não existe mais. Nunca de fato existiu, chegou a existir. Mas ela está... Agora, com a pouca unificação que existia em termos de política, vai começar a se desintegrar especificamente por causa das questões migratórias, que gerou uma celeuma aí em vários países membros. Há uma dependência crescente da economia chinesa e a Rússia é um grande jogador na fronteira do leste e a Rússia é um país mais limitado em termos de impacto econômico. No entanto, ela tem um impacto militar muito significativo. Com a OTAN se enfraquecida, ela de criar algumas instabilidades regionais em função disso. E a União Europeia, como eu mencionei, está na questão de relevância. Mais países devem seguir o Brexit, se não países e regiões, como o caso da Espanha. Até agora não materializado, mas sim, a vontade existe. Com relação à China, outro grande jogador mundial que afeta diretamente o Brasil e afeta diretamente os Estados Unidos e a Europa, temos uma proteção territorial crescente, um reforço das fronteiras. As fronteiras do norte, por exemplo, Vlad Vostok, está sendo depopulada pela Rússia, ao passo que a China reforça. Tem mais de 150 milhões de pessoas na fronteira do norte da China e há um problema de depopulação com a Rússia. Então, entre Rússia e China vai haver uma situação de detonte, ou seja, ninguém tem a força ali porque andam sob poderes bélicos nucleares. No entanto, há um nítido viés de depopulação da Rússia em algumas áreas estratégicas e da China de reforço de suas fronteiras nessas áreas estratégicas. E o que está acontecendo com a China, ela está tentando evitar a armadilha de Teucídios. Teucídios, o grande narrador da guerra do Peloponês na Grécia Antiga, dizia que qualquer país que se transforme em um país hegemônico, um país forte, um país independente, um país soberano, naturalmente ele será propenso a entrar em conflito bélico com o outro país hegemônico, um país forte e soberano. Então, há uma crescente de soberania, de hegemonia de Estado chinês na região asiática e está entrando em conflito cada vez mais crescente com os Estados Unidos. Pessoalmente, eu não me preocupo com isso, porque os laços econômicos, a interdependência econômica dos dois países é muito forte. Seria uma derrocada completa dos dois países se entrarem em conflito bélico. No entanto, esse jogo está sendo jogado e os jogadores estão se movimentando. Agora, onde a China afeta o Brasil diretamente é que a China, ela tem uma capacidade de... é um território vastíssimo, é um país enorme. No entanto, não é tão rico em matéria-prima quanto é o Brasil. E o Brasil, sim, ele é um parceiro estratégico para a matéria-prima da China. Isso não é de hoje. Isso tende a crescer. E a estabilidade política da China depende diretamente da sua capacidade de gerar emprego internamente. E isso está sendo agora testado, porque até 2009, até 2009, 2010, a China praticava um pseudo-liberalismo do seu mercado econômico. De fato, não existe propriedade privada na China. Houve uma permissão de uso da propriedade da China. As empresas todas, todas as terras, todas as propriedades ali, ainda estão sob o clima do Estado, um sistema comunista unipartidário. E o que tem acontecido a partir de 2009, 2010, é que a economia, que até então estava completa, bem mais liberal do que a do Brasil, o Brasil depois eu constituí isso mais especificamente, mas estava num viés de liberalismo e de desestatização, começou a se reverter. Exatamente porque a economia está falhando, a China está lentamente reestatizando. Isso denota a falência do modelo que havia sido imposto ali. Era um falso modelo liberal que está sendo revisto. E eles estão reestatizando para manter crescimento de emprego, para manter a estabilidade política. Então a China internamente tem grandes desafios aí. O Brasil alimenta, de certa maneira, matéria-prima abundante e com, supostamente, um valor muito atraente, para manter essa roda girante e se manterem competitivos e relevantes no mercado internacional. A Rússia, essa diretamente não afeta o Brasil, no entanto, ele pode ser um jogador interessante do ponto de vista de estabilização regional. Ele tenta assegurar sua hegemonia nos países fronteiriços. A Rússia diretamente não quer reativar o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, basicamente, a Rússia policiava todos os Estados-membros que eram aliados com a Rússia durante a União Soviética. Nesse caso aqui, aquilo era muito custoso e foi uma das coisas que criou a derrocada da Rússia em termos de economia. Então, agora, eles estão influenciando politicamente, diretamente, os Estados que eles veem que sejam parceiros naturais, sobretudo os fronteiriços, visto a Ucrânia e a Geórgia. Eles têm uma dependência muito grande, não é uma economia muito sofisticada, é uma economia baseada em petróleo e grás, e a Europa é seu maior mercado. Então, tem uma dependência ali muito grave. E existe um embargo imposto. Então, pode ser um grande desestabilizador da Europa neste quesito. E temos uma alta instabilidade política interna, o que viabiliza o sistema cada vez mais autocrático. Não é mistério que a China... A China é uma ditadura comunista, unipartidária. Isso não é mistério. Mas a Rússia, depois do Blasnost e da Perestroika, ela se tornou um país quase que de uma democracia liberal, o que nunca se materializou. O que se transforma na Rússia de hoje é um país onigárquico, centralmente controlado, e é cada vez mais se tornando um modelo parecido com o modelo chinês. E aí temos aqui, essa bandeira é da Arábia Saudita, mas eu falo com o Oriente Médio como um todo. Esse também é um grande jogador mundial, porque as reservas de... Não de petróleo, o petróleo continua a existir, mas as reservas cambiais dessa região, sobretudo dos produtores de petróleo, se tornam um grande desestabilizador internacional. Eles têm um problema gravíssimo, porque aquela terra, aquele território, ele é um território pobre, em termos de outras culturas, território somente rico em uma matéria-prima. Essa matéria-prima, ela vai entrar em desuso nos próximos 30, 50 anos. O consumo de gasolina, que representa hoje 60% do consumo dos derivados do petróleo, tende a cair no mercado ocidental, que é o seu maior fornecimento, o seu maior cliente. Então, eles estão com uma corrida contra o tempo. Como viabilizar as suas vidas, dos milhões de habitantes daquela região, sobretudo dos produtores de petróleo? Como viabilizar outras culturas, ou uma outra economia alternativa, naquela região? Ou como garantir que o povo daquela região possa morar em alguma outra parte do mundo? E aí é que entra todo o fator desestabilização. A pressão migratória existe. Ela é, muitas vezes, financiada por algum... Não posso dizer isso, afirmar isso diretamente, mas ela é, de certa maneira, existe essa pressão migratória e uma vontade alinhada com as vontades de alguns Estados-membros, alguns representantes de Estados-membros da região. E existem aí países fracassados. De fato, se você olhar o Oriente Médio, existem somente dois Estados de verdade, regidos por uma Constituição. É o Irã e Israel. Os demais Estados, eles são Estados fracassados. Líbia, Síria, Iraque, Afeganistão, eles vão criar somente mais pressão migratória desta região. O maior absorvente dessa frente migratória vai ser, naturalmente, a Europa. Mas outros países aí já estão... Países ultramarinos, como no caso do Brasil e também no caso dos Estados Unidos, vão receber isso. Depois vão tocar nesse assunto com relação ao Brasil. Temos aí uma reserva financeira que é usada por Estados-membros que financiam terrorismo, ativamente, abertamente. e o Brasil está exposto a esses mesmos Estados-membros que financiam terrorismo diretamente e, em muitos casos, não escondido do público brasileiro. Com relação ao Brasil. Bom, o Brasil tem um problema político antes de ter um problema geopolítico. Os dois estão terminados. O Brasil, de fato, ele é uma potência. Vamos analisar aqui nos três pilares econômicos, que é o território, força de trabalho e a capacidade de geração de capital. O Brasil está se considerando aqui, ou ele é avaliado como um país com pouca liberdade empreendedora, liberdade econômica. Existe muita regulamentação de Estado na nossa atividade econômica. Nossa capacidade de geração de capital é limitada pelo Estado. No entanto, essa alta intervenção de Estado, que supostamente é para mitigar a pobreza, não funciona. Temos ainda a pobreza. O Brasil ainda está no mapa da pobreza. Apesar de uma alta intervenção de Estado na economia. Também, em decorrência da alta intervenção de Estado na economia, temos uma alta instabilidade política. É exatamente o fato de você intervir na economia para supostamente atacar as desigualdades que não está funcionando. Então, temos instabilidade política. É exatamente o fato de intervir para dar igualdade que está gerando instabilidade política. E a questão do nosso índice movimento humano, ainda continuamos com o índice bendito. Então, aqui temos o tema do nosso atraso. Temos alta intervenção de Estado na economia, em atividades econômicas, que gera, ainda gera pobreza, instabilidade política e mediocridade em nossa qualidade de vida. Temos algumas coisas para ter otimismo. Eu estou sem óculos aqui, deixa eu colocar a óculos para poder receber. Bom, primeiramente, temos o nosso IDH não é tão baixo assim. Está muito perto ali do que é o normal para países desenvolvidos. 0,85 começa a se classificar como um país desenvolvido. O Brasil está de 0,75. Não é uma distância muito grande. Isso é bom. Temos uma classe média majoritária. Isso é excelente. Isso é daqui que vem a proteção e a segurança de termos democracia. É uma classe média majoritária. Países sem classe média não têm democracia. Por isso que eu não acredito em nenhum período tão curto que tenhamos democracia na Venezuela ou em Cuba em nenhum espaço de tempo curto porque a criação de uma classe média não requer algumas gerações. Temos eleições periódicas, uma sociedade organizada. Isso existe. Temos valores compartilhados em todo o Brasil e uma participação e competição política muito ativa. Isso é muito bom para o Brasil. O que é ruim? Não temos eleições transparentes. A nossa educação ela não é isenta, ela tem baixa polité, ela tem bastante abrangência, mas ela tem muita doutrinação e ela age contra as nossas atividades econômicas. A imprensa não é livre, ela é totalmente apadrinhada pelo Estado e apadrinhada também por ideologia. Então, não temos uma imprensa livre que comunique informação de uma maneira isenta. Liberdade de expressão é relativizada. poder judiciário não é independente, ele é nomeado diretamente pelo poder executivo. Não temos capacidade de eleger juízes locais ou juízes de primeira ou segunda instância, muito menos, então, no Supremo Tribunal Federal. Deveria ser uma vara independente, uma seleção totalmente independente de nomeação. Temos aí um respeito à Constituição, ele só cabe à população, porque as forças de Estado e políticos, partidos políticos, os poderes políticos constituídos, eles não respeitam a Constituição, estão sempre alterando a Constituição. E temos uma soberania popular relativizada, ou seja, não temos, de fato, uma soberania popular, o voto nosso não é transparente e ele é só o único mecanismo. Outros países envolvidos têm outros mecanismos de exercer a soberania. O Brasil só tem um voto não transparente, muito limitado. E, claro, transparência tributária, nós sabemos de onde vêm nossos impostos e para onde vão, em qualquer nível de governo. Então, isso aqui é preocupante. Preocupante no sentido de se criar um país autocrático. Esse tipo de falta de transparência é bem típico dos países ditatoriais autocráticos. Temos quatro causas estruturais desse problema. Temos um desequilíbrio entre os três poderes, muito poder ao presidente. Temos um desequilíbrio entre o poder da União e o poder dos Estados e municípios, ou seja, a União comanda todo o Brasil, os Estados e municípios não comandam absolutamente nada. Desequilíbrio de soberania, quem manda é o Estado, o povo não tem outros mecanismos e não tem um voto transparente, e uma Constituição interventora muito similar a uma Constituição socialista. Em termos de geografia, que é também relevante aqui, não só a questão política, vamos agora entrar na questão geopolítica do Brasil. Temos aí um terço do território como mata amazônica, difícil exploração e uma exploração cara. temos um cerrado que é acessível, mas também exploração e beneficiamento de terras caro. O Cone Sul, que é altamente atrativo, uma economia diversificada, boa aplicação de capital ali. Então temos aí uma infraestrutura que, de certa maneira, não é integrada, exatamente por essas diferenças regionais. E o Brasil, apesar de se apresentar como um país que tem recursos naturais em abundância, a extração desses recursos naturais é uma coisa que preocupa. E tradicionalmente aí que gera um grande problema. Para se atingir essa hegemonia, para se atingir esse desenvolvimento que precisamos, precisamos sim atacar essas áreas de maneira muito mais estratégica. Precisamos de investimento estratégico em cada uma dessas áreas. Não só a defesa da proteção fronteirista, que hoje ela é precária no melhor dos termos, temos recursos minerais ali com alto custo de unidade, etc, em diferentes regiões, mas se olharmos o país desse prisma das três pilares, temos terra, riqueza, temos muita riqueza na nossa terra em amplitude e também em qualidade. Temos força de trabalho capacitada, no entanto, temos também capacidade de gerar capital próprio, mas onde está o grande erro desse tripé é na aplicação de capital. Os desafios nossos são as distâncias geográficas dos grandes mercados, a infraestrutura não está integrada, temos uma incapacidade de poder de proteger a integralidade do território e de impor hegemonia, isso é importante para o nosso país. Sim, a ONU não gosta dessa palavra, todos que gostam da ONU, eles não gostam quando o país fala assim, queremos ter hegemonia, o Brasil precisa impor hegemonia. Sistema político instável, controlado por oligarquias políticas, temos uma distorção dos investimentos estratégicos, então vamos voltar ao pilar. Temos território, temos povo, onde que está o problema? A alocação de investimentos, onde é que estão sendo investidos os investimentos? Temos vários recursos naturais, uma força de trabalho, esse é o nosso centro aqui, políticas centralizadoras de alta tributação que estão mitigando a nossa tigreia econômica e uma má alocação do capital que não é em infraestrutura estratégica, o capital está sendo empregado em bem-estar social, o capital que deveria estar sendo empregado na nossa infraestrutura, na nossa capacitação como um país líder, na nossa capacitação como um país hegemônico, está sendo investido em bem-estar social, previdência, sistema único de saúde, sistema único de transporte, sistema único, sistema único, sistema único, todos eles, planos nacionais centralizados, altamente incapazes de entregar qualidade de vida, muito pelo contrário, mitigadores da atividade econômica porque custam caro, custam demais realmente caro, e os investimentos estratégicos que não levariam a liderança ficam totalmente secundarizados, e aí o que que leva? Quem é que paga por essa infraestrutura que é a nós deficiente? Quem é que paga por isso? Capital externo, esse capital externo ele está comprometido com a nossa soberania? Ele está comprometido com a vontade do povo brasileiro? Claro que não. Então temos grandes agentes aí, ONU, Oriente Médio, China, União Europeia, UNASUR, e metacapitalistas, incrível que pareça, isso se tornou um fato nos últimos 20 anos, grandes capitalistas que não acreditam na competição, não querem capitalismo, nem sempre chamam de metacapitalistas, porque parte do capitalismo pressupõe competição, livre competição, os grandes capitalistas não querem competição, eles querem controle, eles querem totalmente ser sabendo atividades econômicas. E o resultado é só isso, eles querem acesso a imposto natural, de uma política migratória mundial, querem controle econômico, controle político e integração regional. Claro, o resultado é que o nosso território, a nossa soberania e a nossa cidadania ficam relativizados, porque eles estão exercendo o poder político diretamente, passando leis, controlando essas leis, julgando essas leis. O povo brasileiro não cria suas próprias leis, não julga suas próprias leis. Como é que o povo brasileiro vai exercer soberania dessa maneira? Então, essas forças existem, existem, e é uma verdade infeliz no nosso início do século XXI. Vamos aqui redefinir a questão capitalista, porque eu mencionei ali metacapitalista, e como nós categorizamos aqui o Brasil. O Brasil não é um país liberal, não é nem um país keynesianista, ou seja, de economia keynesiana, de intervenção de Estado para alguns programas sociais. O Brasil não é isso. O Brasil também não é fascista. A economia fascista era altamente regulamentar, ela regulava, ela não detinha estatais. Ah, qual é o tipo de economia que detém estatais? E monopólios estatais? Socialistas. Bancos estatais? Socialistas. Planejamento centralizado de toda a economia? Países socialistas. Tributação alta? Então, nem se fala, só países socialistas. Controle de preço, direito à propriedade, relativizado, violável? Países socialistas. Então, nós temos uma economia socialista. Nós estamos vendo hoje a derrocada de um sistema socialista. Precisamos resgatar o que é, de fato, o capitalismo. Por que eu estou querendo resgatar isso? Porque, se não, nós resgatarmos esses princípios, nós estamos fabados ao mesmo modelo econômico. E temos que abandonar o modelo econômico socialista. Temos que entender como o sistema capitalista age para a população mais carente. É a aplicação do nosso recurso em bem-estar social que tem tirado o nosso potencial de investir em infraestrutura. Temos que começar a investir em infraestrutura, talvez sim, até parte da educação faz parte dessa infraestrutura. Mas, temos que abraçar a definição própria de capitalismo. Sim, o capital tem que ser privado de indivíduos, não do Estado. O mercado tem que ser livre. O que significa isso? Livre de intervenção de Estado. O Estado não pode regulamentar o mercado com tributo ou com regulamentações privando trabalho de acordo com alguma regulamentação que limite a capacidade e a amplitude de trabalho. E, não pode-se ter controle de preços. Controle de preços de oligarquias, seja ela oligarquias privadas ou monopólios de Estado. E isso não é capitalismo. E, claro, propriedade privada. Claro que muitos de nós acreditamos que capitalismo é ter lucro, lucro pessoal e acúmulo de capital. Sim, é isso. Só que no Brasil nem isso temos esse direito. Porque o nosso lucro, não só ele é tributado em toda a nossa cadeia produtiva, o governo pode remover esse lucro a qualquer momento. O plano Collor esteve aí para provar que pode entrar na poupança de qualquer indivíduo, roubar, bloquear, realogar essa poupança assim como ele realoga a previdência social nossa. Então, temos um grande problema aí de conceito o que é de fato o capitalismo e para que ele veio no mundo. O Lesser Ferra, assim como ele instituído por Adam Spitz, era para libertar as classes mais carentes. Não era para oprimir as classes mais carentes, sair do mercantilismo. Temos que resgatar isso para que a gente possa libertar a nossa geração de capital e alocar recursos na nossa infraestrutura. O momento político atual é ruim, vácuo de liderança pós-rempítica, um ciclo de limpeza que ainda não terminou, uma instabilidade política ainda vai perdurar, apesar de haver alguma recuperação econômica. e teremos eleições de 2018 que serão as mais influenciadas por agentes externos talvez da nossa história. Já mencionei quem são e quais são os seus interesses. Sequência para a nossa independência, uma profunda reforma política, até aponto no livro que eu publiquei recentemente, que precisamos de uma nova construção, uma construção não interventora, uma construção que preserva o indivíduo, preserva as famílias, as escolhas dessas famílias localmente. E não ter poder excessivo aos agentes de Estado. Mas temos que atacar aquelas quatro causas que eu mencionei, centralismo de poder, centralismo de poder, muito poder no executivo, alta intervenção e subenequia de Estado. Temos que atacar isso. Temos que desonerar o Estado de políticas sociais nacionais. Isso tem que ser transferido para as instâncias menores. O Estado aqui me refere à União. A União não pode ser onerada com toda, com a resolução de todos os problemas da nação. A União tem que ser focada na segurança, na justiça e na ordem, na ordem política, na ordem pública. E aí sim investir através da parte de defesa e infraestrutura. E precisamos de uma realocação de recursos e infraestrutura estratégica. Senhores, muito obrigado, foi um grande prazer e a gente botou esse programa aqui para vocês. Estou aberto a qualquer pergunta mais tarde. Obrigado. Convidamos o professor doutor Alcides Eduard dos Reis Perón da Universidade Anhembi-Morobi para apresentar sua palestra sobre as tendências de médio e longo prazo nos países emergentes China, Rússia, Índia e outros. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, gente. Olha, imenso prazer estar aqui com vocês, tá? Ficou muito honrado com o vídeo, né? Não posso...